Estadual, antes de ser governador, antes de ser prefeito, e tinha lá uma figura que chamava Roberto Pessoa, tá certo? Era o cidadão mais intransigente, mais agressivo, chegava a ser grosseiro na crítica quanto o então governador Tachereissati. Hoje são um incutículo, vivem juntos, vivem juntos, né? Então, conveniências, vamos dizer assim, pelo fato de existir uma situação e a oposição fragmentada acabar tendendo a se juntar, isso é natural. Como há da situação um esforço, que é natural também, de tentar desfalcar a oposição, de trazer alguém pra cá. Até porque, se a gente for ver, vendo aqui a situação do Ceará, nós estamos no poder há um certo tempo, né? Mas a gente só tem perdido aliados partidários. E não vejamos, o Eunício, que está agora aí cogitado, com a possibilidade de vir e tal, era nosso aliado. O Eunício votou em mim, pra governador, e eu votei nele pro Senado. Na minha primeira eleição, ele votou em mim pra governador. Na minha segunda eleição, ele votou em mim pra governador e eu votei nele pro Senado. Na minha sucessão, o Camilo, ele resolveu ser candidato. Era legítimo? Não era legítimo? Bom, naturalmente ele se conflitou com o projeto. Ele não estava na linha sucessória do projeto naquele momento. E, bom, saiu lá candidato. Agora, pode voltar? Não sei, vamos ver. Eu acho que isso aí depende, ficou um antagonismo muito forte, né? As nossas bases ficam meio perplexas. Tem gente assim, da minha absoluta proximidade, que diz, ah, vocês fizeram aliança com o Eunício, eu não vou votar de jeito nenhum. Agora, eu acho que isso aí pode acontecer ou não, em função do tempo que tem até lá. Eu penso que se o Eunício tiver um comportamento republicano e ajudar a abrir portas no governo do Michel Temer, no qual ele tem muito acesso, né? E isso ajudar o Ceará, eu acho que fica uma consequência natural do Camilo reconhecer isso e poder ajudá-lo. Sinceramente, não enxergo incoerências. As situações são colocadas. E veja bem, desculpe, só para não abusar, uma coisa é você votar, outra coisa é você ser votado. É, tá certo? São situações bem diferentes. São situações bem diferentes. Tá bom, entendedor, minha palavra abaixo. Se bem que aí há uma reciprocidade, né? Vota e é votado. E aí digo mais, aí digo mais. É diferente votar num governador e as suas responsabilidades executivas de votar num senador. Vamos dizer assim, a repercussão de um mau mandato de um senador são muito menores para a população. Já para o governador, são... Mediatos. Enfim, da natureza. Qual é a sua percepção? Olha, o cientista político, a partir dessa análise do governador Cid Gomes, a construção dessa aliança, tomando por base que não há nem uma, digamos, causa que possa dizer assim, essa é uma aliança espúria. Não vejo dessa forma. A gente tem que considerar que o governador está fazendo parte de um grupo que está, já que foi a linguagem para o futebol, tanto é dono do campo quanto é da bola. Então, não tem como não ser provocado para jogar, né? Quer dizer, de lá para cá. E aí é o papel da oposição, isso é do jogo político, né? Quer dizer, vai provocar para verificar quais as intenções do grupo. O grupo vai querer ocupar todos os espaços, o governo, fazer maioria em Câmara Federal. Nessa disputa de poder, até lá nós vamos ter vários balões de ensaios, né? Quer dizer, quem será aquele que poderá ser lançado aí como um nome de oposição e que poderá criar, assim, uma certa tensão política? Até então, a gente tem visto aí que os nomes são nomes antigos, já disputados, né? Podemos até pensar que cabe a quem está no poder, né? De fato, partir para essa negociação, inclusive fazendo determinadas concessões. Porque nós estamos, num momento, com muitas contradições, né? Se a gente pensa, essas alianças aqui, não tem como não refletir em alianças no cenário nacional para uma disputa para presidente. Então, vamos ter que conviver com isso de uma forma muito delicada, né? Se a gente tem o Ciro Gomes, né? Que já se colocou como candidato a presidente da República. Embora aqui nós estejamos numa articulação no governo PDT e PT, mas, provavelmente, no plano nacional sairiam duas candidaturas. Quer dizer, como é que esses palanques serão arrumados, né? Então, a gente vai ter um momento de muita delicadeza na política, né? O PMDB está aí, né? Ninguém sabe se o desgaste, já que está no governo, né? Do tamanho desse desgaste, a que ponto vai chegar. Mas, não podemos descartar que a personalidade do senador e o nisso é uma personalidade que é forte no sentido de influência política, de capacidade eleitoral. Portanto, vai ter que participar do jogo, né? É o presidente do Senado, né? É o presidente do Senado. E o Temer é um governo absolutamente frágil, que depende de um amor. Tudo que não pode acontecer com o Temer é perder uma relação com o presidente do Senado e com o presidente da Câmara. Ele está apavorado aí com o presidente da Câmara, porque faz umas criticazinhas e tal. Então, o que o Camilo está procurando, a meu juízo, repito, é manter uma relação e pedir a ajuda do senador pela influência que ele exerce no governo Temer. Se isso, de fato, acontece, eu acho que vai ficando, vai se construindo, vai se patimentando. E, certamente, essa pessoa aqui é absolutamente próxima a mim, para não dizer a minha mulher, né? Claro que não é a minha mulher, mas é uma pessoa de uma proximidade com a minha mulher. Se vocês fizeram uma aliança com isso, eu não voto. Essa pessoa vai começar a entender. Diz, eu estava com queixa dele, porque ele foi candidato contra o Eunício, não sei o que, contra o Camilo, mas ele ajudou agora o Camilo. A propósito, qual foi a razão da reação do deputado André Figueiredo, que preside o partido? Que foi a crítica mais dura. O André tem expressado, o André atua no cenário nacional. O PDT é um partido que tem uma postura muito clara em relação ao governo do presidente Temer. Nós somos de oposição ao governo Temer. E o PMDB é o partido do presidente Temer. E o que ele tem expressado é que o PDT tem evitado, tem forçado, inclusive no caso do Rio Grande do Sul, ele fez referência agora, hoje, ontem, na convenção, no Rio de Janeiro, ou no Rio Grande do Sul, e um outro estado que eu não me recordo agora, houve uma pressão da nacional para que se desfizesse uma aliança do PDT com o PMDB. Só que, em situação diferente, no Rio Grande do Sul, o PDT estava apoiando o PMDB. É sempre bom a gente fazer a diferença disso. Uma coisa é você apoiar, outra coisa é você ser apoiado. A gente vai fazer mais um breve intervalo, e quando voltarmos com o último bloco, vamos colocar na pauta a sucessão presidencial, a partir do cenário que está se desenhando agora, e quais as opções que a gente poderá vir a ter, levando-se em conta que há essa conflagração que o professor Djalma já no início colocou, com o fenômeno da candidatura de direito do Bolsonaro ante as demais candidaturas. Um instante só e a gente volta. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. De volta com o terceiro e último bloco do programa Observatório, hoje com a participação do ex-governador Cid Gomes. E debatendo com o ex-governador, nós temos os professores Clésio Arruda e Djalma Pinto. Vamos colocar agora, conforme anunciei no bloco anterior, a sucessão presidencial a partir do cenário que tem aí. Em 1988, governador, debatedores, quando nós concluímos a Constituição Federal, eu tinha o que eu chamei de estoque de homens públicos, do nível de um Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Franco Montoro, para citar alguns. E que a gente sabia que no curto e no médio prazo, qualquer um desses homens, o Brasil tinha uma certa segurança para seguir. Eram todos homens sexagenários, eles foram morrendo. E a democracia, e nós enquanto sociedade, nesses 25 anos de democracia, não fomos capazes de repor esse estoque. Ou seja, eleger e fortalecer lideranças que pudessem hoje nos dar essa segurança. Razão pela qual nós temos hoje um cenário, quer dizer, da sucessão nacional, que a pergunta é, quem? Já que a Lava Jato aí destruiu todos aqueles potenciais candidatos, sobrando aí, só para citar, provavelmente o Geraldo Alckmin, do PSDB, o Ciro Gomes, no Nordeste, aqui no estado do Ceará, porque quem poderia rivalizar também, que era Eduardo Campos também faleceu. Enfim, você não tem, você não vislumbra mais possibilidades. Qual é a sua percepção? E aí surge, abre espaço, para essas candidaturas, como dos Bolsonaro, na vida. Qual é a sua percepção? Bom, eu separaria, está certo? É difícil, de lado aqui, de um grande jurista, de um grande advogado, de um grande procurador. Eu brinco, mas fala a verdade, é o maior procurador, com todo o perdão ao meu, o Fernando Oliveira, mas é o maior procurador que o estado do Ceará já teve, em toda a sua história, que eu tenho conhecimento. É difícil você procurar, passar sim a uma visão de que há um crime maior e um crime menor. Está certo? Mas há, de fato há. E eu tenho essa visão. Uma coisa para mim, é você ter, olhando para trás, está certo? Olhando para o IDEC, não tem nenhum. Mas olhando para trás, uma coisa é você ter manuseado recursos irregulares para campanhas políticas, a meu juízo. Outra coisa é você ter manuseado recursos, como regra, públicos, para o enriquecimento pessoal. O financiamento da política no Brasil sempre foi podre. Eu digo isso porque eu tenho muitos anos de acompanhamento na vida pública. E é hipocrisia você dizer que, ah, no passado, se você for atrás de investigar como era o financiamento da campanha do Ulisses Guimarães, do Tancredo Neves, pode ter certeza que tinha muito dinheiro irregular. Está certo? Muito dinheiro irregular. O que aconteceu de lá para cá, para mim, é uma evolução do Brasil. O Brasil tem melhorado. As suas instituições têm investigado mais, têm se aprofundado mais, têm tido mais coragem de enfrentar o que era intocável. O que era intocável. Está certo? Era intocável. E aí a gente vê muito hipócrita, hoje, que ao longo da sua vida, política, viu, presenciou, foi conivente, ou usou dinheiro não oficial para criticar e dizer que há uns políticos agora. Esses aí é questão. Eu não sou hipócrita a esse ponto. Certo? Eu não sou hipócrita a esse ponto. E pode ter certeza, as minhas campanhas foram, procurei sempre fazer com a maior transparência possível. Me acusavam até, acusavam até que minhas campanhas são de alto valor, porque, a gente procurava fazê-las com os recursos formalizados. Certo? Eu digo procurava até para não entrar no rumo da hipocrisia aí. Certo? Também não estou fazendo aqui nenhuma confidência. Certo? Então, o Brasil está melhorando. Desmoralizar a política, a meu juízo, não é a solução. A desmoralização da política, parte dela, é devido a má conduta de muitos políticos, mas parte dela é algo intencional do poder econômico no mundo para intencionalmente, para intencionalmente, estrategicamente, tirar dela alguma credibilidade para que eles possam reinar. Eu vou citar aqui um caso concreto. Se a França não tivesse um governo respeitável, jamais imporiam a Google uma multa de bilhões de dólares, porque ela tenta monopolizar uma coisa de busca. e para um usuário aqui, isso pode parecer nada, mas isso implica em bilhões e bilhões, porque se ele bota na frente, na busca, um produto que está financiando a Google, é claro que aquele produto vai levar vantagem frente ao que está mais atrás, na segunda página, que você muitas vezes nem frequenta. Então, nós estamos falando de coisas, do poder econômico, da influência do poder econômico no mundo, que para eles, tanto menos poder político, melhor. E, intencionalmente, eles tentam desmoralizar a política. As coisas não mudarão e veja bem, uma coisa é você falar em mudanças na Suécia, na Dinamarca, em que são países em que as pessoas têm uma qualidade de vida média, boa, a concentração de renda, a desigualdade social são pequenas. Outra coisa é você falar em mudança num país como o Brasil, em que uma fração muito pequena, muito pequena, mínima, menor do que 1%, detém a quantidade de dinheiro que 50% da população tem. Ou seja, miséria absoluta, porque não é porque não tem dinheiro, não é porque existe concentração de renda. E não se fará desconcentração de renda, não se promoverá maior equidade social sem ser pela via da política. Está certo? Sem ser pela via da política. Então, isso é uma coisa complexa, uma coisa complexa, não é desmoralizando a política que você vai ter soluções para o Brasil. Governador, o senhor citou ainda agora o Eliseu Quadrilha. Eu não, eu disse que no Rio Grande do Sul ele é conhecido como Eliseu Quadrilha. Eu não aguento mais processo. Falei que o Eduardo Cunha era achacador. Foi um processo, eu fui condenado em primeira instância a pagar 50 mil de indenização para ele. Depois ele foi preso, a justiça viu que acho que eu tinha razão. Aí acabou com a, eu não estava mais obrigado a pagar. Outro dia chamei o Michel Temer de chefe de quadrilha. Foi a mesma coisa que o Ministério Público agora chamou também, o processo está lá na Câmara. Eu fui condenado a pagar 40 mil reais de indenização para ele e estou recorrendo dessa decisão. Então não fui eu que chamei o Eliseu. Eu disse que lá no Rio Grande do Sul ele é conhecido como Eliseu Quadrilha. Desculpa. Mas a minha questão é o seguinte, existem mais de 200 deputados e senadores indiciados, denunciados. Existe um parlamentar condenado a mais de 7 anos de reclusão que está exercendo a função de legislador. Onde é que está a falha? Como é que o Brasil pode se ver livre desse pessoal que vai usar a política como instrumento para a satisfação do seu patrimônio pessoal? Muito bem, eu acho que o Brasil tem evoluído. Esses maus políticos, oportunistas, ganhadores de dinheiro na política, eles existem desde sempre no Brasil. Desde o Império. Nós estamos vendo agora aí uma série que fala do Império em que há lá emblematicamente a corrupção ou a iniciação na corrupção de um funcionário público. Então, essa coisa no Brasil ela é... vem aí do nosso sangue lusitano. Vem do nosso sangue lusitano, o patrimonialismo, a mistura do que é público com o que é privado. Isso é uma cultura, infelizmente, que já vem de muito tempo. O Brasil está melhorando. Está melhorando por quê? Está parecendo agora que tem mais gente corrupta? Não, agora estão se identificando com os corruptos. Como é que se faz isso? Pela democracia. Muitas vezes você comete injustiças. Está certo? Eu lembro uma época aí que falaram de uma pessoa que é lá de Pato Branco. Estou esquecendo aqui o nome dele agora. Foi deputado federal do Pato Branco e foi acusado de... Ibs ou Piero? Não, não foi o Ibs. O Ibs é outro vítima. O Ibs é uma história que tinha um depósito de mil reais na conta dele. A imprensa simplesmente transformou mil em um milhão e o homem foi condenado, perdeu o mandato. O jornalista confessou. Claro, e foi mandado, foi intencional. Foi intencional. Então, injustiças há. Eu disse assim que em grande parte os políticos dão margem a isso. Em grande parte. Agora, não é desmoralizando a política. Você pode até acusar os políticos. Às vezes, você faz até injustiças, né? mas você não pode desmoralizar a política. Não pode fazer com que as pessoas percam a fé na política, o desinteresse na política porque não vai ser assim que vai consertar. É uma discussão complexa e tal. Até porque, onde falta política, depois ela é chamada para fazer... O que vai acontecer? Quem é que vai? Onde falta política, acontece o quê? Acontece geralmente guerras, acontece autoritarismo e depois ela é chamada para reconstruir a partir dos escombras o que sobrou. Clésio, na perspectiva... Você levantou uma questão que eu acho que é extremamente procedente que é essa complexidade que a gente tem hoje no mundo, no mundo econômico, o desenvolvimento tecnológico aceleradíssimo. A gente entra numa crise política quando o mundo todo está numa crise econômica, o Brasil incluso, e as alternativas que têm sido postas fora do Brasil é de uma tentativa de articulação de oposições, de pactos de não agressão, tentando verificar que possibilidades de políticas públicas podem ser elaboradas, como preservar emprego, como preservar renda. Hoje, isso é um problema que não é brasileiro, isso é um problema mundial. A taxa de desemprego média europeia é dois dígitos, é 15%, 14% de desemprego. Aí a gente olha no Brasil, essa discussão se perdeu. Nós não temos projeto político, nós não sabemos o que é que nós vamos fazer de investimento tecnológico, qual é o projeto de educação, como é que nós estamos tratando a infraestrutura, quer dizer, questões graficas. Quanto é que a gente gasta pagando taxa de juros para quem já tem dinheiro? Isso é intencional, amigo, isso é intencional. Não ache que isso é uma coisa, assim, privilégio, entre aspas, do Brasil, não, corrupção em todo lugar do mundo. enquanto não tiver nenhuma notícia, pode ter certeza que há um acobertamento. Aqui no Brasil, com alguns exageros, com alguns exageros, com algumas tentativas, assim, de se fazer justiçamento e, portanto, contrariar direitos que são universais, que é o princípio da inocência e o direito de defesa. Aqui no Brasil, se tenta fazer algumas vezes isso. como já se fez em Inquisição e no mundo inteiro acontece assim. Inquisição não foi aqui, não. Inquisição foi na Europa, que é o berço da civilização moderna. O que o professor falou é algo que tem que ser analisado. Por onde é que vai o dinheiro no Brasil? Eu já, é inglório em dias como hoje você fazer isso, mas já vem de algum tempo, uma campanha do grande poder, do grande capital internacional, dizer que o rachaga, o mal, é a corrupção. Eu, assim, meio que dom-quixotescamente quero dizer que não é. Até a sensação aumentou muito, de que esse é o maior mal. Mas isso é arquitetado. Isso é arquitetado. Aí eu ia para universidades e aí vamos botar aqui, eu perguntava qual é o maior problema? Hoje é 100%. no tempo que eu perguntava era 90%. 90% dizia que é corrupção. Hoje eu tenho certeza que 100% vai dizer. Aí eu digo, pois vamos traduzir isso em números. Vamos traduzir isso em números. Onde é que há corrupção? Aí eu tentava traduzir. Só pode ter corrupção como regra em investimentos, porque em pagamento de folha de pessoal pode ter uma margenzinha aí, um que morre e alguém ainda fica recebendo, mas isso tudo é residual. Em custeio, vai lá, ainda pode ter mais, mas como é uma coisa, uma despesa que vai acontecendo, fica muito mais fácil ser auditada. Os grandes percentuais ou desvios de corrupção acontecem em investimentos. Em investimentos, que são aquelas rubricas que se destinam a construir uma refinaria, a construir uma estrada. Aí é onde se concentram mais. Então, suponhamos que o percentual institucionalizado da corrupção nisso aí seja vamos exagerar 20%, 20%, 20%. Quanto isso dá? Aí fazia lá a conta, eu via o valor do investimento naquele ano, acho que o Brasil hoje, esse ano, não deve destinar investimento, eu acho que 50%, eu acho que não deve chegar a isso, não estou bem informado, mas no Fernando Henrique era 8, eu lembro bem que era o tempo que eu discutia. Então, 50, 20% de 50 bilhões são 10, 10 bilhões. Então, anote aí, isso é o que se desvia com corrupção. Está certo? Isso é o que se desvia com corrupção. Vamos ver quanto é que se paga com o juro da dívida brasileira. Fazia-se uma conta grosseira hoje. 3 trilhões é a nossa dívida. A taxa de juro está 9, 9, 9.25. A dívida é 3 e alguma coisa. Então, a taxa de juro é 9 e alguma coisa. Vamos facilitar a conta, vamos trazer a dívida para 3 e vamos arredondar o juro para 10. 3 trilhões, 10% de 3 trilhões, são 300 bilhões de reais. É 30 vezes o que a gente eventualmente apuraria com corrupção. é assim mesmo? Você gasta com pagamento de juros 300 bilhões e com corrupção, vamos lá, uma taxa de 20%, 10, 10 bilhões? Um é 30 vezes mais do que a outra? E o nosso problema é esse, não é aquele? É esse também. É o da corrupção também. A corrupção, ela tem um problema que é fazer com que as pessoas percam a credibilidade. Está certo? Mas financeiramente, o valor pode ter certeza que está muito longe de ser o que se destina a pagamento de juros. Então, se a imprensa brasileira, se a grande mídia brasileira resolver destinar 50% do tempo dela para combater a corrupção, destine os outros 50% ou 30% para pelo menos citar que aquela outra rubrica ali leva 30 vezes mais dinheiro público do que a corrupção. O que há no Brasil é um processo de concentração de renda violento, violento nessa rubricazinha aqui. Porque quem é que é beneficiário disso? Quem já tem? Quem está com o seu dinheirinho aplicado no overnight. Hoje não tem mais esse nome de overnight. Então, em última análise, governador... Um é mal, terrível. Mas financeiramente é muito menor do que o outro. E o que, sinceramente, o que interessa é onde está o dinheiro. Já dizia aquele assessorzão do Clínpio. Procure dinheiro. Siga o dinheiro. É, talvez, talvez, então, a taxa de juros seja exorbitante no Brasil em decorrência da corrupção ou da má intenção dos governantes que fixam. Sim. Bom, é de poder. Quem é que detém? Vamos sair da coisa aqui e vamos ver historicamente na humanidade quem é que detém o poder. Não é quem detém o capital? Não é assim na humanidade inteira? Não sempre foi assim? Então, quem detém o poder? Só que agora são sistemas sofisticados. São sistemas sofisticados. Vá ver se o Bradesco, o Banco Itaú, o Santander e tal aparecem em doação de campanha. Eles utilizam mil outras formas para conseguir... O nosso tempo, governador, infelizmente, se exauriu, a produção já me avisa aqui. Para além... Ninguém falou do Ciro, Para além, pois é, eu estou com a manchete dele aqui colocada, bem aqui. Ciro Gomes, se está seu candidato, o governo... Eu queria falar da campanha nacional. Isso aí é o seguinte, às vezes, eu digo assim, eu afirmo aos telespectadores, o Ciro não afirmou essa frase. É só procurar, ver o que é, as coisas estão gravadas, ver se o Ciro disse assim, se o Tassu é candidato, trairou a Camila. O Ciro fala algumas coisas, e em agosto, a senhora se falou em tese, e aí o jornalista, a sabor da futrica, do que é que ele pretende instigar a atenção que ele quer despertar no público, ele transforma, ele entende-se que ele podia dizer assim, o Ciro disse uma coisa, e aquilo ali pode se entender, pode se interpretar que ele está dizendo isso. Mas o que eu afirmo assim, o Ciro não disse isso, o Ciro não disse isso. E com essas colocações, a gente finaliza mais uma edição do programa Observatório, agradecendo aqui imensamente a participação do ex-governador Cid Gomes, a exemplo do que fazemos também com os professores Djalma Pinto e Clésio Arruda como debatedores, e avisando, comunicando ao nosso telespectador. Todos os domingos, às 23 horas, nós temos essa edição do programa Observatório originalmente, com duas reprises, sendo a primeira na segunda-feira, às 22 horas, e provavelmente ainda vamos avisar na sexta-feira também no mesmo horário. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.